Música Começando agora pra você o Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e gráfica visual. A Câmara dos Deputados lançou durante o seminário Fake News, Redes Sociais e Democracia, um canal para checagem de fatos. Por meio do número de WhatsApp 619-9660-2003, o usuário pode consultar a veracidade de informações relacionadas à atividade, estrutura e administração da Casa e aos deputados federais no desempenho de sua função regimental. Além de enviar a resposta ao cidadão por WhatsApp, a Câmara também vai publicar as demandas de maior interesse na página do Comprove no portal da Câmara. Música O estudo foi feito com jovens de 15 a 19 anos de escolas públicas e privadas da região metropolitana de Vitória. Eles responderam a um questionário internacionalmente utilizado para verificar o vício digital, que é o teste da dependência de internet. Música O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que 7 bilhões de reais do lucro anual da Caixa Econômica Federal são roubados do trabalhador por meio da taxa de administração do FGTS. Em entrevista, Maia criticou a alta taxa cobrada pelo Banco Estatal para administrar o fundo e defendeu que caso essa taxa não seja reduzida, o governo abra espaço para que outras instituições financeiras sejam elegíveis para gerir o FGTS. Música Esse foi o Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias para você. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e Gráfica Visual. Música